Você tem indicação para fazer uma cirurgia no nariz? Ou pretende fazer uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia plástica no nariz? Está com dúvida? Como é esse pós-operatório? Lembrando, para fazer uma cirurgia no nariz, aconselho você sempre procurar um médico otorrino-laringologista porque ele vai ver não somente a parte estética, quanto a parte funcional também. Ou seja, se sai mais bonito dessa cirurgia, mas respirando bem também. A cirurgia nasal pode ser qual? A do desvio de septo nasal. O septo é um osso com cartilagem que divide um lado do outro nariz. Imagine, está torto para esse lado, esse osso. Consequentemente, você vai ter dificuldade para respirar daquele lado, vai respirar mais pela boca, pode roncar e não consegue dormir do outro lado, porque a parte ruim está para cima. Vai ter dificuldade para dormir também. Segunda situação, você pode fazer uma cirurgia da famosa carne esponjosa, que é a turbinectomia. Também você pode fazer o quê? A rinoplastia, que é a cirurgia plástica do nariz. Então, as orientações quais que são? Primeiro, fique em repouso, pelo menos por uma semana em casa. Evite sair de casa, porque quanto mais esforço você tiver, mais batimento cardíaco vai ser aumentado, pode aumentar a pressão arterial e pode acontecer o quê? Um sangramento, que é epistágio ou hemorragia. Então, fique em casa em repouso, se possível, mais tempo deitada, com os travesseiros bem elevados, uns dois, três travesseiros bem elevados, para não ficar deitado e dar uma sensação de estar fechando o nariz. Porque é comum, é comum você ficar bem obstruído. Mas, Dr. Paulo, fiz a cirurgia para melhorar a minha respiração, vai ficar obstruído? Sim, vai ficar obstruído, principalmente nas primeiras semanas. Normalmente, a tua respiração fica muito boa após a cirurgia, um mês após. Mas, nos primeiros dias, fica muito congestionado. Algumas pessoas se incomodam por isso, porque respira mais pela boca, pode roncar, ter dificuldade para dormir também. Isso incomoda até para se alimentar. Então, saiba que nos primeiros dias, vai ficar bem obstruído e, às vezes, fica meio sangrandinho também. Então, uma melequinha de sangue pode sair, espirra, pode sair um pouquinho de sangue. Teste por sinal, se for espirrar, espirre com a boca aberta, tá? Para não ter risco de você fazer força pelo nariz e, daí, sim, provocar uma hemorragia. Não fique mexendo dentro do nariz, tá bom? Só faça o máximo que o médico otorrino vai te orientar, após a consulta na receita, de passar um contonete com antibiótico, anti-inflamatório, nas cicatrizes também. Isso é importante. E não esqueça de fazer a lavagem nasal. É bem importante. Veja no meu vídeo como eu explico como fazer a lavagem nasal, se aprende comigo, tá bom? Além disso, a lavagem nasal ajuda a remover as impurezas e diminuir as crostas de sangue que se acumulam no nariz também. Isso vai te ajudar a respirar melhor também. Evitar também fazer esforços físicos dentro de um mês, que pode aumentar a vascularização, como falei, o batimento cardíaco e dar hemorragia. Então, fique pelo menos fora um mês, se possível, seria o ideal também. Claro, converse com o teu médico otorrino para ver como foi cada cirurgia, pelete oriental, após o operatório. Nos primeiros dois, três dias, evite alimentações muito intensas, tá bom? Para mastigar muito, para fazer muita força nessa musculatura. A alimentação é mais leve, se possível, temperatura ambiente ou frio, tá? O quente, o normal, a partir do terceiro dia fica confortável para você. Também pode ser indicado também para você fazer compressas de gelo. Pode ser o gelo próprio em volta da região da maçã do rosto, de um lado, de outro, embaixo do nariz, no céu da boca. Se você fez a cirurgia plástica, evite colocar em cima daquele esparadrápico, o aqua plástico, que pode tirar do lugar. Se você não fez a cirurgia plástica, você pode colocar em volta do nariz também, em cima do nariz também. Outra situação que eu indico é você pegar uma bacia com água, bem gelada, com gelo, mole ali com lenço e põe nessa região. Fica confortável e tranquilo. Não é uma cirurgia que dói, tá? Se tiver, o médico vai indicar para você o analgésico. Tem mais alguma dúvida? Mande para a gente para a gente responder quais são as dúvidas de um pós-operatório de cirurgia do nariz. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho